Andradas é formada por uma diversidade de povos. Famílias de várias nacionalidades atravessaram as fronteiras de seus países em busca de uma nova vida em terras brasileiras. Como na antiga Samambaia, São Sebastião do Jaguari, Caracol até Andradas. De acordo com o historiador Ricardo Souza, desde o descobrimento do Brasil, os portugueses vêm se miscigenando aos índios e também aos negros, trazidos da África como escravos. Eu acho que a história de Andradas confunde-se com a história do país, com a história do Brasil, porque é uma mídia de povos, de culturas, de etnias que fizeram o município surgir. Primeiramente, a gente não pode falar de Andradas antes de 22 de fevereiro de 1890, já que o território pertencia a Caldas. Então, esses primeiros habitantes daqui eram o uso brasileiros, portugueses ou pessoas que já habitavam aqui, e além dos povos africanos que foram escravizados na região e que fizeram também parte do povoamento. Então, caminhando um pouco na história, no século XIX, começam a ocorrer as migrações, as grandes migrações europeias para o Brasil, para substituir principalmente a mão de obra escrava com o fim da escravidão, e começam a fruir, no leste paulista, sul de Minas, os elementos mediterrâneos e de outros povos da Europa, principalmente grupos italianos, espanhóis e também os portugueses. A gente não pode falar também desse período. Mas, além destes, Andradas recebeu, durante muito tempo, muitos outros grupos étnicos e de variadas nacionalidades. Franceses, alemães, austríacos, argentinos. Isso faz parte também dessa construção histórica do município. Inclusive, até suecos passaram por aqui, residiram, etc. E, mais recentemente, essas novas migrações eternas e migrações externas, com essa nova tendência hoje, outros grupos humanos também chegaram aqui. Tais como haitianos e, dentro desse período também, processo histórico que nós estamos passando no Brasil, processo histórico de transição, também grupos internos dentro do próprio Brasil, com estados nordestinos que também afluíram, né, seus habitantes para cá nos últimos anos. Os imigrantes que passaram ou se instalaram em Andradas, contribuíram com o desenvolvimento do município. Com o suor de seu trabalho e também através de suas culturas, trouxeram a diversidade e um jeito especial de viver. É importante destacar, nesses 134 anos de Andradas, a grande diversidade de povos que aqui existem, que estão hoje, né, que fazem parte desse caldeirão cultural que é o município. A gente também não pode falar do elemento cigano, que já está há muito tempo habitando a região, um grupo étnico, um grupo que existe no mundo inteiro, que também reside no município, entre outros. Então, a gente pode resumir, né, desses 134 anos de emancipação de Andradas, além desses outros anos no qual Andradas pertencia a Caldas, como uma grande torre de Babel de povos, né, que escolheram aqui as suas terras férteis, o seu clima ameno, para residir, fazer suas vidas, fazer suas histórias. É, cada povo, cada cultura, cada etnia vai contribuindo com os seus saberes, com as suas experiências, e isso acaba misturando com outros e vai surgindo novas culturas, novas formas de se fazer no mundo, se sentir no mundo. Isso é muito interessante, que é um processo que acontece a todo momento e sempre aconteceu e sempre acontecerá. Isso é uma das coisas mais interessantes, assim, que podemos falar da história cultural. Isso é uma das coisas mais interessantes, E aí